Mossoró atende a pacientes de várias partes do interior do estado. São pessoas que não têm, no município onde moram, serviços de saúde de média e alta complexidade. Por exemplo, pacientes com câncer, ou fazem tratamento aqui ou na capital. Pensando nas dificuldades enfrentadas pelos acompanhantes, um trabalho voluntário tem sido feito para garantir abrigo a essas pessoas. O ALBEM, o albergue de Mossoró, é um projeto de um grupo de apoio, o Grau, que existe há dois anos e tem aproximadamente 50 membros. Ele vai servir de abrigo para pessoas de outras cidades que vêm até Mossoró acompanhar quem está fazendo tratamento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente percebeu que muitas vezes, algumas pessoas, principalmente acompanhantes, vêm de outras cidades com seus parentes internados aqui no Hospital Regional Tassiso Maia, e eles ficam ali em frente ao hospital. Inclusive, se vocês fizerem uma tomada, perceberão isso. muitas pessoas que ficam ali no banco do Tassiso Maia, outros naquela praça do Hospital Meio da Castro. E aí a gente percebeu essa demanda, essa necessidade de um problema social sério, importante, e que precisaria, com certeza, de uma ação efetiva para dar apoio a essas pessoas. Daí surgiu a necessidade, identificamos da construção do albergue, e partimos, portanto, para essa luta que está hoje, graças a Deus, a obra devidamente concluída. Recepção, acolhimento, diretoria, dormitórios, banheiros, cozinha, refeitório, ao todo tem 16 cômodos, e tem até um cantinho para uma futura horta. O Alben já está quase pronto, mas ainda precisa de doações. Alguns itens ainda fazem falta na lista. Colchões de solteiro, máquinas de lavar, ventiladores, torneiras, televisão. Além desses, ainda tem uma lista enorme de pequenos utensílios domésticos que podem ser doados para ajudar o albergue. Os membros do Grau estão sendo fundamentais para ajudar a deixar tudo prontinho. A gente conseguiu realmente montar algum grupo de amigos, fazendo vários efeitos, conseguimos nos envolver para chegar nesse ponto e finalizar. Agora vem uma nova realidade, que é a realidade da manutenção. É manter essa estrutura física, manter esse atendimento que a gente quer fazer a essas pessoas. E aí a gente entra de novo numa outra campanha de parcerias, buscar parceiros, não mais para construção, mas já para manutenção. Algumas pessoas já começam a se envolver nisso. Inclusive, ontem mesmo a gente teve a visita de um empresário lá, e ele doou, fez uma doação, e se comprometeu a também doar mês a mês para uma manutenção. E a campanha é essa agora. O Alben tem data prevista para ser inaugurado no dia 8 de dezembro, e vai atender cerca de 10 mil pessoas por ano, de 80 cidades dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Mas, para conseguir uma vaga no albergue, terá que trazer um encaminhamento do setor de assistência social do hospital, onde está sendo acompanhante. E o mais importante, nenhum dos usuários vai ter que pagar pela estadia. Eu acredito que esse trabalho será muito bem aceito, em virtude que a gente entende e tem conhecimento da demanda que existe nos hospitais. As cidades, os circunvizinhos mandam, a zona rural mandam, tem pacientes internados e que precisa realmente de que seus acompanhantes tenham um local, para tomar um banho, para descansar, para fazer sua higiene. É muito interessante esse projeto. Ainda falta uma longa lista de produtos que podem ser doados à instituição. Mas se você quiser fazer sua contribuição, ligue para o número 3061-8906. Vou repetir. 3061-8906. E depois do intervalo, a gente confere as matérias produzidas pela UERN TV para o Tela Rural. Não sai daí. A gente sabe que a crise é educacional, não é uma crise, é um projeto. E é isso que eles estão tentando fazer, retroceder 30 anos da UERN, porque antes ela era privatizada e agora é pública, conseguiu se tornar pública e eles querem retroceder esses 30 anos. Eu defendo a UERN porque eu defendo a universidade pública e o direito à educação de mais de 15 mil pessoas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí